Salve rapaziada, firmeza, eita família, tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo nesse canal no YouTube E esse vídeo cara, eu tô trazendo um truque de mágica com moeda Que é um dos estilos de truque que vocês mais gostam Onde eu vou tá ensinando a vocês como cheirar a moeda, tá? Mas não é só cheirar, calma Então eu vou ensinar um truque pra vocês onde você cheira a moeda de uma forma completamente inusitada Onde as pessoas de primeira vão ficar, como assim? Você entendeu, eu sempre faço esse truque, a galera gosta muito Enfim, vamos aprender cara, porque vale muito a pena você tá fazendo com a galera aí Demorou? Então já vou deixando muito like, que é importante Se inscreve no canal também, a gente tá com a moeda de pegar 50 mil inscritos A gente vai conseguir E é isso rapaziada, pra isso eu vou aumentar a quantidade dos vídeos Vou postar muito mais vídeos com truques mais simples, com técnicas pra iniciantes também Pra poder tá aumentando a quantidade dos vídeos Então é isso, tamo junto, deixa muito like, é nóis Vamos pra performance do truque e logo depois o tutorial pra vocês Valeu Temos aqui uma moeda de um real E basicamente nesse truque eu vou cheirar a moeda Mas calma, não é só cheirar assim A gente precisa fazer um pouco diferente Então rapaziada, vocês viram aí na performance É um truque que dá pra assustar muito as pessoas Mas enfim, vamos agora conferir como que faz esse truque Essa mágica, muito massa cara Primeiro vocês precisam somente de uma moeda de um real cara Que é o principal Pode ser um real, pode ser 25 centavos São as preferíveis Se você não tiver 25 mano, tenta com 50 e tal Mas tipo, eu prefiro um real porque é maior Dá pra ver melhor como acontece E é mais fácil de manipular na mão Então vamos lá rapaziada O movimento pra poder fazer esse truque é Você vai colocar seu dedão da mão esquerda Aqui, só pra poder fazer uma encenação sabe Colocou, fingir que tá respirando, sentindo Coloca a moeda aqui com esses dois dedos aqui ó Faz a garra A moeda tá aqui bem na ponta cara É mais fácil Colocou Coloca aqui dentro Não vem direto assim, enfia não Faz mais encenado Tipo assim, coloca aqui ó Gira e empurra Tipo ó, colocou Faz assim ó Meio que levantando Depois faz o movimento assim e empurra Meio que pra poder entrar lá dentro Então vem ó Entendeu? Tipo, vocês podem criar a próxima encenação de vocês Eu curto assim Então vem Coloca aqui Coloca aqui faz uma cara mano No rosto meio que Ah, tá entrando Tipo, é desse jeito Sem deixar cair, claro Tá, mas vamos entender o movimento A moeda tá aqui na ponta Vocês vão colocar no nariz aqui ó E vão, na hora de empurrar Vocês vão subir esses dedos Sob eles até mais ou menos no meio da moeda É Como a moeda não vai entrar, lógico Ela vai te Ela vai travar bem aqui Então quando ela travar você empurra Até mais ou menos na metade E depois você pega e faz com o resto dos dedos Ó, empurrou E os três dedos vai vir Pegar ela Deixa eu ver bem fácil Tá aqui Empurrou Esses três dedos aqui ó Vem e tampa Vai ficar mais ou menos assim E você só passa pra cá Dentro cruz, tá ligado? E pegou É tranquilo, ó Empurrou Os três dedos vem E pega ela Só isso, ó Tá aqui Empurrou Pegou Empurra Se quiser pode trazer pro lado Pra ajudar Encaixar E por que que é bom encaixar aqui? Porque ó Quando você faz Encaixa Sua mão pode ficar mais aberta, ó Tipo assim Sua mão pode ficar assim Ou seja Dá pra você descer a mão Pra baixo Então vocês entenderam mais ou menos o movimento Ó, dedão Aí ó, por que? Dá pra sua mão ficar assim ó mano Meio caída Porque aí você vai ter que voltar de novo Bateu o dedão E sua mão tem que tá aqui pra baixo Pode aparecer que ela entrou Você não fica segurando nada Então Desce a mão Não desce aqui porque eu tô gravando Então desce lá embaixo Tipo Deixa a mão bem solta Bem tranquilo Fazendo mais assim Como é daqui Então deixa ela bem solta Colocou Desce a mão Agora o movimento Que certeiro ó Colocou o dedão Vem Desce a mão Bate o dedão novamente Pro definir que entrou Dá uma respirada Depois você vai voltar Olha aí o por que A moeda já tá presa aqui Dá pra você voltar com essa posição a mão Colocar na boca aqui ó Onde tá a moeda Então você vai voltar Colocou Dá uma tossida E abre a mão Pra moeda cair Então Somente isso Você já vai dar a impressão do caralho Então ó Empurrou Desce Bate com o dedão Volta E a moeda cai Com o tempo você pega E começa a fazer mais rápido Igual eu Já dá pra fazer mais rápido Ou mais devagar Também dá a impressão Muito Às vezes dá a impressão Até melhor Tipo dá pra enganar de boa Mano é muito massa esse truque Então Deixa muito like Se inscreve no canal Muito obrigado Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Valeu Valeu E aí